Esse filme vai vir como uma luz para que o Brasil e o mundo inteiro conheça a história do Bião de Canudos. Você acha que a sua vida daria um filme, o Bião? Com certeza, sem dúvida. Não sei se vai ser realizado esse filme agora. Obrigado pelo leito, café e o pão. Obrigado pelo leito, café e o pão. Obrigado, boiadeiro. Bião de Canudos, ele é filho da terra aqui. Todas as famílias aqui de Canudos da época eram meninas que se conhecem, né? Bião, ele foi uma criança assim, muito inteligente, muito levado. E o interessante é que ele sempre tinha esse lado muito inclinado para a música. Bião, ele fala, musicaliza profundamente o povo certamente. Um grande cantor regional, uma pessoa admirada por muitas pessoas, uma pessoa conhecidíssima e um músico maravilhoso. Nas suas primeiras aparições, na proporção que ele foi se apresentando, que ele foi se mostrando, que ele tinha esse talento, que ele se identificava com o sertanejo e com o canudense, foi quando eu fui me tornando fã de Bião. Na realidade, eu acho que eu sou até suspeita por falar, porque eu acho que eu sou fã de carteirinha dele, não porque ele é meu marido, mas por ele ser o autor que ele é, o compositor que ele é. Eu bati já a bomba com o bião de Canudos. O que o povo faz quando o Guelto toca? Ah, vão ao delírio, é um mito vivo de Canudos. É bom ouvir o bião quando você está na fossa, é bom você ouvir o bião quando você está de bom humor. No estado da Bahia, bião tem valor. Eu gosto da música de bião, adoro. Ah, o que é que nós podemos falar de bião, gente? O bião de Canudos é a história viva de Canudos. Canudos, oh terra querida, marcou minha vida, desde quando eu te vi. As vezes eu quero ir embora, mas a minha viola, pede para eu não ir. Então pega o meu violão, mas o meu coração, pede para eu ficar. Canudos, jamais te esquecerei, pois aqui eu sou rei, aqui é meu lugar. Bião quando, desde de menina, que eu tenho esse fanatismo por ele. Devido a maneira como ele não me deu atenção, não olhou para mim, eu disse, olha menino, só porque você é mal educado eu vou me casar com você. Eu entrei agora na banda, não tem ninguém com essa voz. Aí quando eu saí do camarão, eu disse, eita, é o homem da percussão. Já nasci músico. Aí a gente, criança brincando ali, sempre em pé. Por sinal, até esses dias eu vi uma foto, aquela do binóculo. Com um conjuntinho ali tocando, eu, meus irmãos, meus colegas que a gente via jogando bola. Quando tinha uma folgazinha, a gente reunia, fazia aquele conjuntinho de lata, de guitarra, bateria. E aí dali foi, a vocação foi crescendo e daí eu resolvi compor. A primeira música foi A Saber do Asfalto. E aí a carreira foi. Bião, na sua simplicidade, ele mostra com o seu lado cultural, seu lado humano, do verdadeiro homem, do verdadeiro sertanejo, que nasceu com alegria, que nasceu com fé, que é realmente voltado para a cultura, para o trabalho e, acima de tudo, para a questão da unidade, do bom senso, do companheirismo. Minha primeira vez foi num circo. Matei a pau. Assim de guri lá, eu subi todo, calcinha, camisa Volta o Mundo. Volta o Mundo, que camisa é essa? Uns conga. Camisa é essa? Todo lordinho lá, cabelinho penteado, aí subi no palco do circo. A música eu não me recordo, mas cantei, matei a pau, ganhei um show do calor e aí pronto. Foi bala, pirulito para tudo, foi lá. Atrás da palmeira Você se escondeu de mim Corri pra te ver Você não estava lá Abri a porteira Onde o sol se escondia Até que um dia Quando eu ia embora Você pediu pra ficar Até que um dia Quando eu ia embora Você pediu pra ficar Tem um rachinho no alto da serra Tem uma viola pra gente cantar Tem uma rede lá na varanda Para em noite de lua a gente se amar Para em noite de lua a gente se amar Para em noite de lua a gente se amar Na década de 80, Bião viajava pelo sertão com dois inseparáveis companheiros Pinguim e Albertinho Durante uma dessas viagens O destino, através de um grave acidente de carro Rompeu para sempre essa parceria Bião lamentou muito Chorou Se deprimiu E o poeta calou-se Canudos, junto com ele Entristeceu-se Mas como nada na vida é eterno Algum tempo depois Bião retoma a sua vida E a sua música Quando eu terminei o show Veio assim um casal Você de onde você é Que talento você tem Que você não é um artista E completa E aí aquilo me engrandeceu muito E aí ficou marcado Nunca consegui esquecer Essas frases que essa pessoa me falou Foi um momento muito especial pra mim Meu Deus A gente foi tocar num lugar E aí o nosso patrão falou assim É todo mundo rápido Sai do ônibus E é ligeiro Aqui é só um banho E vamos, vamos tocar Aí todo mundo desce Com sua necessaire Com shampoo Lá vem Bião Com uma bolsa desse tamanhinho Um resto de creme dental Um sabonete já acabado Desse tamanho E uma toalha de rosto Pra tomar banho Escavar o dente Com um sabonete já acabado Toda vez que o sabonete de casa Tá acabando Eu lembro de Bião No campo educacional Eu acho assim Que Bião Ele inspira Né Ele inspira os jovens A valorizar canudos A valorizar a história de canudos Bião trouxe cultura, né Trouxe a sua música Trouxe alegria, entendeu Não trouxe sofrimento Como foi o caso do Antônio Conselheiro Eu estive no Rio de Janeiro Tem 20 anos ou mais Lá eu comprei uma música Deixei de cantar Você lembra um pouquinho Por falar em batucada Cadê minha viola Que eu não pude levar Foi no meio de fevereiro Eu fui pro Rio de Janeiro E lá não deu pra ficar Por falar em batucada Cadê minha viola Que eu não pude levar Foi no meio de fevereiro Eu fui pro Rio de Janeiro E lá não deu pra ficar Quando chegava a noite Eu começava Era pensar no dia Quando chegava a noite Eu começava Era pensar no dia Ai que saudade De nada De voltar pra minha casa E rever minha Bahia Ai que saudade De nada De abraçar a namorada E beijar minha Maria Ai que saudade De nada De voltar pra minha casa E rever minha Bahia Ai que saudade De nada De abraçar a namorada E beijar minha Maria Desejaria muito que meu pai gravasse um CD E que esse CD conseguisse explodir, sair bem Que ele pudesse passar toda essa mensagem que ele tem aqui sobre o Nordeste Que ele pudesse passar para todo o Brasil Porque o seguinte, todo artista para se projetar, do meu ponto de vista Ele tem que sair para um centro maior, não é isso? Apesar de ter Roberto Carlos, de ter muita gente Mas eu, meu ídolo é Bião Ele usava um chapéuzinho de couro que me retratou essa imagem Que eu nunca esqueci, como se fosse a imagem de Luiz Gonzaga Canudos realmente tem cultura E Bião representa a cultura canudense Esse filme vai vir como uma luz Para que o Brasil e o mundo inteiro conheça A história do Bião de Canudos A história deste homem, desse ser humano fantástico Que a gente tem o prazer de compartilhar aqui na cidade de Canudos Principalmente a turma canudense, né? Que ele é canudense de coração Maria se levanta, raiou o dia Que a Cauã cantou Anunciando que vai chover Pra apagar o fogo do sertão Ai meu patrão, a minha mãe Já calejou De limpar o nosso chão Nesse sertão abrasador Choro se a chuva não vem Sofro com você, meu bem Esperando esse verão passar Pra gente voltar a se amar De manhã a rimação Bate asas pra voar Um beijo e 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 um De manhã a ribossão, bate asas pra voar O ventre vira um beijo a flor, todos querem namorar De manhã a ribossão, bate asas pra voar O ventre vira um beijo a flor, todos querem namorar De manhã a ribossão, bate asas pra voar Um beijinho, um beija-flor Todos querem namorar A beira do asfalto Pra pedir carona Só que estou na pior Sou de cocorobó e acabou a grana Só que estou na pior Sou de cocorobó e acabou a grana Obrigado Maria Obrigado João Obrigado pelo leite, o café e o pão Obrigado pelo leite, o café e o pão Obrigado boiadeiro Pela sua boiada Obrigado por tudo Siga a sua caminhada Que eu já tô indo embora Tá chegando a hora, tô de mochila arrumada Que eu já tô indo embora Vou pegar a viola, meter o pé na estrada Quando eu era criança Não tinha liberdade De sair pra cidade Ver o povo cantar Povo brasileiro de Antônio Conselheiro Já ouvi falar Já ouvi falar de tudo Até da guerra de Canudos Eu te pergunte pro pessoal E lá lá, 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 e lá 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 lá, e lá 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 Aplausos Aplausos Obrigado boiadeiro, leva a sua boiada Obrigado por tudo, siga a sua caminhada Eu já tô indo embora, tá chegando a hora, tô de mochila arrumada Eu já tô indo embora, vou pegar a viola, meter o pé na estrada Eu já tô indo embora, tá chegando a hora, tô de mochila arrumada Eu já tô indo embora, vou pegar a viola, meter o pé na estrada Quando eu era criança, não tinha liberdade De sair pra cidade, ver o povo cantar Povo brasileiro de Antônio Conselheiro, já ouvi falar Já ouvi falar de tudo, até da guerra de Canutes, pergunto pro pessoal Povo brasileiro de Antônio Conselheiro, já ouvi falar Já ouvi falar de tudo, até da guerra de Canutes, pergunto pro pessoal Já ouvi falar de tudo, até da guerra de Canutes, pergunto pro pessoal